Largo Período de férias Período de férias Evita 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 Ladra-o 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 Bandeira 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 Filhou Filhou Falhou 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 No exterior No exterior No exterior Cinzento 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 Suponha 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 Largo Largo Período de Férias Período de Férias Evita Evita Ladra-o Ladra-o Bandeira Bandeira Falhou Falhou Dentro Dentro No exterior No exterior Cinzento Cinzento Suponha Suponha Tempestade 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 Caridade 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 Taxa 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 Rota Jota 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 Cadáia 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 Lento, 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 lida, lida. Lida, cérebro, 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 tempestade, tempestade, caridade, caridade, taxa, taxa, rota, rota, verdadeiramente, verdadeiramente, cadeia, cadeia, mistério, mistério, lento, lento, lida, 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 cérebro, cérebro, coro, 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 experiência, 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 trimestre, 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 apertar, 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 propósito, 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 bateria, 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 excelente, 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 Pol 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 Rapidez 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 Título 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 Coro Coro Experiência Experiência Trimestre Trimestre Apertar Apertar Propósito Propósito Bateria Bateria Excelente Excelente Pol Pol Rapidez 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 Título 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 Abaixar 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 Envergonhado. Abaixo. 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 Corredor. 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 Porcento. 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 Pena. 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 Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Lugar algum. Patch. 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 Dimit. 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 Conquistar. 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 Abaixar. Abaixar. Envergonhado. Envergonhado. Abaixo. Abaixo. Corredor. 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 Cordoas. Porcento. Corredor. Corredor. Lugar a algum. Pato. Pato. Dimite. Dimite. Conquistar. Conquistar. Distância. 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 Prata. 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 Apesar. 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 Rapidu. 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 Lysu. 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 Média. 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 Inteligente. 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 Ciúmes. Ciúmes. Ciúmes Ciúmes Costa 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 Tribunal 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 Distância Distância Prata Prata Apesar Apesar Rápido Rápido Lixo Lixo Média Média Inteligente Inteligente Ciúmes Ciúmes Costa Costa Tribunal 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 Membro 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 General 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 Mundo 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 Sempre 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 Emprestar 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 Advogado 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 Tuzfone 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 Ciclo 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 Menos 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 escova 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 membro membro geral 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 mundo mundo sempre sempre emprestar 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 advogado advogado telefone telefone ciclo 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 menos menos escova escova silêncio 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 Estátua Estátua Asa 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 Ainda 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 Norte 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 Concurso 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 Cisne 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 Lixo 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 Rezo Terra 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 Silêncio 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 Estátua Estátua Asa 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 Ainda 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 Norte 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 Concurso Conch Rezo, terra, terra, energia, 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 energia. Prefeito, 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 prefeito. Separado, separado, separado. Tijolo, 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 tijolo. Adormecido, adormecido, adormecido. Dirigir, 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 dirigir. Chucar, chucar, chucar. Feio, feio. Feio, feio. Cinza. 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 A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. A qualquer momento. Energia. Energia. Perfeito. Perfeito. Separado. Separado. Tijolo. Tijolo. Adormecido. Adormecido. Diriger. Diriger. Chocar. Chocar. Feio. Feio. Cinza. Cinza. A qualquer momento. A qualquer momento. Local na rede internet. Local na rede internet. Local na rede internet. Local na rede internet. Além de. Além de. Além de. Além de. Pia. 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 PIA VALIOSO 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 PASTAR 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 CULPA 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 PERDOAR 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 QUADRINHO 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 SEMIANTE SEMIANTE A MEDIDA A MEDIDA A MEDIDA A MEDIDA LOCAL LOCAL NA REDE INTERNET LOCAL NA REDE INTERNET ALÉM DE ALÉM DE PIA PIA VALIOSO 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 PASTAR PASTAR CULPA 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 PERDOAR PERDOAR QUADRINHO QUADRINHO SEMIANTE 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 EMDIDA 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 GANYAR 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 COM UM OURO COM UM OURO COM UM OURO COM UM OURO BARCO 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 Respirar 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 Antigo 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 Avião 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 Espelho 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 Visão 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 Sorte 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 Certamente 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 Ganhar Ganhar Como um 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 Antigo Avião Avião Espelho Espelho Revisão Revisão Sorte Sorte Certamente Certamente Desajo 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 Explicar 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 Ventilador 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 Sugerir 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 Tornar Tornar-se 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 Vencimento 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 Multidão 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 Temperatura 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 Tráfego 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 Reciclar 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 Desajo Desejo Explicar Explicar Ventilador Ventilador Sugerir Sugerir Tornar-se Tornar-se Vencimento Vencimento Multidão Multidão Temperatura Temperatura Tráfego Tráfego Reciclar Reciclar Sabedoria 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 Borda Ovelha 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 Poder 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 Permitir 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 Guerra 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 Relatório 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 Banheiro 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 Escolher 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 Sabedoria Sabedoria Desde a Desde a Borda Ovelha Ovelha Poder Poder Permitir Permitir Guerra Relatório Relatório Banheiro Banheiro Escolher 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 O O O O O O Alegre 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 Pinista Honestidade 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 Estragar 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 Toque 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 Prisão 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 Enquanto 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 Operação 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 Continuar 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 Ou Ou Alegre Alegre Pinista Pinista Honestidade Honestidade Estragar Estragar Toque 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 Prisão Prisão Enquanto Enquanto Operação 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 Continuar 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 Nacional 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 Bonito 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 Rapidamente 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 Atraso, 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 imenso, 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 imenso. Machucar Imperador 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 Mer 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 Solitário 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 Importam Atraso Atraso Imenso Imenso Machucar Machucar Imperador Imperador Mar Mar Solitário Solitário Cobertura 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 Contagem 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 Remo 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 Treinador 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 Movimento 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 Fertil 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 Diamantes 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Pavimentar 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 Músico 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 Cobertura Cobertura Contagem Contagem Remo 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 Treinador Treinador Movimento Movimento Fertil 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 Diamante 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 Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Pavimentar 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 Músico 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 PICANTE CANSADO CANSADO ORAR OPINIÃO 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 DEFICIENTE 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 APRECIAR 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 CLÁSICO 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 ENGANAÇÃO 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 Cultura Fundição Fundição Picante Picante Cansado Cansado Orar Opinião Opinião Deficiente Deficiente Apreciar Apreciar Clássico Clássico Enganação Enganação Cultura Cultura Discurso 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 Ária 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 Portão 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 Já Já. Clega de classe. Clega de classe. Clega de classe. Clega de classe. Instrutor. 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 Personalizadas. 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 Perceber. 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 Paredes. 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 Clima. 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 Discurso. Discurso. Área. Área. Portão. Portão. Já. Já. Colega de classe. Colega de classe. Instrutor. Instrutor. Personalizadas. Personalizadas. Perceber. 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 Paredes. Paredes. Clima. Clima. Longe. Clima. 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 Loja, 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 recusar, 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 realizar. Realizar, 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 liberdade, liberdade, liberdade. Subir, subir, subir. Ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho. Sincero. 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 Organização. 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 Metade. 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 Metade Cavalo 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 Longe Longe Recusar Recusar Realizar Realizar Liberdade Liberdade Subir Ambiente de trabalho Ambiente de trabalho Ambiente de trabalho Sincero Sincero Organização Organização Metade Metade Cavalo Cavalo Sensato 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 Problema 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 Moeda 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 Estilo 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 Pipoca 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 Tecnologia 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 Completo 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 Empurrar 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 Pote Causa 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 Sensato 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 Problema 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 Moeda Moeda Estilo 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 Completo Empurrar Empurrar Pote Pote Causa Causa Dinheiro 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 Batida 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 Acreditam 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 Mentes 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 Exceto 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 Humano 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 Crescimento 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 Val 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 Calendário 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 Capitão 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 Dinheiro Batida Batida Acreditam Acreditam Mente Mente Sete Sete Humano Humano Crescimento Crescimento Val Val Calendário Calendário Capitão Capitão Diferença 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 Oceano 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 Revista 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 Prefeito Perfeito 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 Mordida 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 Carteira 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 Tesouro 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 Sentido 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 Pressione 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 Caro 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 Diferença 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 Oceano 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 Perfeito Perfeito Mordida 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 Carteira 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 Tesouro Tesouro Sentido 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 Pressione 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 Caro Caro Assento 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 Construtores 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 Cartão-Pestal 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 Voar 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 Pedaria 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 Truque 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 Tumlu 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 Presente 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 Biscoito 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 Acento Acento Construtores Construtores Cartão-Postal Cartão-Postal Voar Voar Padaria Padaria Truque Truque Regulho Regulho Túmulo Túmulo Presente Presente Biscoito Biscoito Amigo por correspondência 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 Frango 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 Exterior 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 Comunicação 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 Descobrir 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 Poucos 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 Predir-se 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 Fantasma 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 Do Madeira Domadeira 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 Amigo por correspondência Amigo por correspondência Sul Sul Frango Frango Exterior Exterior Comunicação Comunicação Descobrir Descobrir Poucos Poucos Perder-se Perder-se Fantasma Fantasma Domadeira Domadeira Cinto 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 Em vez de 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 Chão 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 É agradável É agradável É agradável É agradável Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Nuvem 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 Monstro 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 Linha 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 Pesado 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 Sinto em vez de, em vez de, chão, chão, agradável, agradável. Ao longo, ao longo, nuvem, nuvem, monstro, monstro, linha, Pesado, pesado, Cumprimentar Cumprimentar Ferramenta 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 Golpe 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 FACTO 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 SIMPLES FRASE 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 At Sara Demora Castanho 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 Arma de fogo Incrível 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 Inundar 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 Ferramenta Ferramenta Golpe FACTO FACTO SIMPLES SIMPLES FRASE FRASE LIMORA 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 CASTANHO CASTANHO ARMA ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO ARMA DE FOGO INCRIVEL 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 INUNDAR 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 VOZ 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 DEUS 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 SUJU 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 AFETAR 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 TREATAR TREATAR CONDUZIR 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 DECIDIR 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 VOZ VOZ DEUS DEUS ROUBAR ROUBAR SUJU 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 PRODUZIR 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 AFETAR 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 CURSO TRATAR 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 CONDUZIR CONDUZIR DECIDIR 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 ASSAR 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 QUER SERIA 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 Faço 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 Pirâmide 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 Greve 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 Convite 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 Verifica 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 Jato 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 Máquina 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 Assar Assar De repente De repente Serias Serias Faço Faço Pirâmide Pirâmide Greve 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 Convite 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 Verifica 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 Jato Jato Máquina 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 Oriental 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 Desolado Coração Em direção a Entirar Entirar Tipo 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 Amado Escritório 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 Juiz 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 Dificilmente Dificilmente Oriental Oriental Desolado Desolado Coração Coração Em direção Em direção a Em direção a Em direção a Entirar 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 tipo tipo amado amado escritório escritório juiz juiz dificilmente dificilmente espero 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 alma 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 poluir-se 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 proteger efeito 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 estudo 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 uivo 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 acidente 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 proprietário 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 Braço, espero, espero, alma, alma, poluir, poluir, proteger, proteger, efeito, 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 e futuro, e futuro, e futuro, uivo, uivo, acidente, acidente, proprietário, proprietário, braço, braço, rosa, 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 vieta, 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 curtatil, 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 queimar, 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 direção, 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 independência, 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 a floresta, a floresta, a floresta, a floresta, fada, 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 em vez, em vez, em vez, em vez, em vez, guia, 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 rosa, 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 e a floresta, dieta, dieta, portátil, 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 queimar, queimar, direção, Direção Independência Independência A floresta A floresta Fada Fada Em vez Em vez Guia Guia Torre 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 Cortina 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 Cire 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 Avenida Avenida Nem Nem Chantar 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 Trumor Trumor de terra Trumor de terra Trumor de terra Canguru 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 Vento 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 Cire 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 Mentira Mentira Nem Nem Chantar Chantar Tremor de terra Tremor de terra Canguru Canguru Vento Vento Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Resultado 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 Pacífico 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 Paciente 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 Aeroporto 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 Cego 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 Desastre 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 Língua 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 Nível 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 Condutor 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 Algum Lugar Algum Lugar Algum Lugar Resultado Resultado Pacífico 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 Paciente Paciente Aeroporto Aeroporto Cego 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 Nível Condutor Condutor Formato 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 Tradicional 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 Amizade 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 Gordura 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 Difícil 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 Setiap 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 Lápis 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 Molhado 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 Ficção 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 Formato Formato Tradicional Tradicional Amizade Amizade Gordura 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 Entre Entre Difícil Difícil Chateado Chateado Lápis 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 Molhado 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 Ficção 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 Objeto 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 Especial 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 Patinham 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 Chorar 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 Honesto 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 Troca 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 O possível O possível O possível O possível O possível Milhão 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 Compromisso 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 Retorna 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 Objeto Objeto Especial Especial Petinho Petinho Chorar Chorar Honesto Honesto Troca Troca Impossível Impossível Milhão 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 Compromisso Compromisso Retorna Retorna Colheita 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 Gelo 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 Esforço 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 Céculo 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 Estudiam 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 Estudium Cimeira 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 Baixo 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 Maravilha 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 Através da Através da Através da Através da Através da Sobre 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 Colheita 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 Gelo Gelo Esforço Esforço Século 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 Estudium Estudium Cimeira 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 Baixo 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 Maravilha Maravilha Através da Através da Sobre Sobre Desaparecer 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 Partem 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 Assim sendo É assim sendo É assim sendo É assim sendo Trem 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 Atual 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 Cintilação 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 Sino 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 Científico 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 Milha 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 Charlatão 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 Desaparecer Desaparecer Partem Partem Assim sendo Assim sendo Trem Trem Atual Atual Cintilação Cintilação Sino 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 Científico 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 Milha Milha Charlatão 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 Ávido 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 Pintura Chuva 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 Aumentar 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 Vidro 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 Sistema 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 Briente 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 Quanto 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 Cuidado 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 Chuva. Chuva. Aumentar. Aumentar. Vidro. Vidro. Sistema. Sistema. Brillante. Brillante. Conto. Conto. Fresco. Fresco. Cuidado. Cuidado. Urama. 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 Todo. 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 Futebol. 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 Futebol Fonte 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 Estação 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 Destruir 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 Capacete 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 Parece 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 Biblioteca 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 Impressionante 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 Grama Grama Todo 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 Futebol 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 Fonte 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 Destruir 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 Biblioteca Impressionante Impressionante Haja 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 Estrangeiro 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 Nervoso 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 Calma. 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 Sim. 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 Cust. 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 Teatru. 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 Reunião. 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 Aconselhar. 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 Início. 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 Haja. Haja. Estrangeiro. Estrangeiro. Nervoso. Nervoso. Calma. Calma. Fim. Fim. Custo. Custo. Teatru. Teatru. Reunião. Reunião. Aconselhar Aconselhar Início Início